Fala rapaziada, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui como que eu faço algumas melhorias, algumas mudanças nas imagens dos jogos arcade que eu tenho aqui, tá? Eu utilizo o Mami, emulador Mami para fazer a emulação dos jogos arcade do meu CoinOps Next 2, tá bom? Até porque se você for utilizar o RetroArc, esse tutorial, esse vídeo com esses métodos não vão funcionar, tá? É exclusivamente para quem utiliza o Mami no CoinOps Next, seja o 1 ou o 2, beleza rapaziada? E ao fundo, eu vou estar deixando correndo aí para vocês verem o jogo Alien vs Predator do arcade, algumas modificações de imagem, eu vou fazer uma por uma, vou mostrar para vocês o local da pasta também, vou mostrar para vocês como que aplica, é muito simples, muito fácil, não tem segredo nenhum, tá? E vou estar demonstrando para vocês, um a um, cada uma das modificações. Em especial, eu fiz uma modificação utilizando a opção bezels.lcd.bat, que é uma das opções. Num total de 21 opções para você escolher, personalizar a qualidade de imagem do seu arcade. E eu vou estar mostrando também uma possibilidade de você combinar configurações umas com as outras, tem essa opção também, tá? Logo mais, você vai acompanhar o local da pasta, assista o vídeo para você acompanhar as diferenças, tá bom? Uma da outra, e você assim escolher a que você mais gostou, a que mais você se identificou, tá bom? Tem para todo o gosto, e é isso rapaziada, fica aí com o finalzinho desse vídeo, mostrando essa opção aí, de configuração. E logo mais, o tutorial para vocês aplicarem no de vocês também. Falou rapaziada? Então bora para o tutorial. Então rapaziada, muito simples, tá? Para vocês chegarem até as opções de modificação de imagem, vocês vêm aqui no ícone do seu CoinOps Next, clica com o botão direito, abrir o local do arquivo. A primeira pasta da raiz é a Advanced Config. Tá? Vocês vão dar dois cliques nela. Tem várias opções aqui, que a gente pode abordar em outro vídeo. Eu gostaria de fazer um vídeo bem rápido para vocês, mostrando um pouco das configurações de imagem, tá? Que vocês podem estar modificando aí no seu Arcade, ou no seu Mami, né? Se o seu emulador for o Mami. Se for o RetroArc, aí já é outra configuração em outro local. Você vai ter que configurar diretamente no emulador RetroArc, tá? Dentro do seu CoinOps Next. Mas supondo que você está rodando os seus jogos de arcade dentro do Mami. Você vai entrar nessa pasta aqui e vai adicionar manualmente aqui as configurações de imagem. Eu, particularmente, gosto muito de usar essa Bezels LCD.bat, que é aquela que vocês viram no início do vídeo, no jogo Alien vs Predator. Eu utilizo essa configuração para fazer as gravações de gameplay e para jogar com o meu filho aqui em casa também, tá? Então, é muito simples. Para você ativar, né, essa opção, você simplesmente dá dois cliques em cima desse arquivo .bat. Aí, ele vai dar uma piscada. Vocês viram que abriu. Algumas opções podem demorar um pouco mais, assim, em questão de segundos, e outras bem rápidas, como foi essa que vocês viram. Mas agora nós vamos fazer uma modificação e nós vamos ver todas essas opções aqui, ó. Que são 21 as opções de configuração de imagem aqui no total. Então, nós vamos começar pela primeira aqui, ó. Bezels CRT, entre aspas aqui, Glass.bat. Vamos dar dois cliques aqui. Já carregou. A gente vai para o CoinOps agora. A gente vai para o CoinOps agora. É legal. Nós vamos lá. Pana o Coin. Pana o Coin. Diversa União. Pana o continuation. Pana o o用-ol. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no e... Se inscreva no canal. E... que é... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. e... e eu puder... se inscreva no canal. ou... assistiu...